A inauguração reuniu autoridades da Justiça Trabalhista, advogados e trabalhadores. O PJE, Processo Judicial Eletrônico, começou a funcionar em nove varas da capital paulista. Durante o cerimonial, a presidente do TRT2, Maria Doralice Novaes, cadastrou no novo sistema um processo que até então tramitava em papel. Com a implantação do PJE aqui no Fórum Rui Barbosa, pela primeira vez na Justiça Trabalhista do país, um processo migrou do papel para o sistema eletrônico. Até novembro deste ano, todas as 90 varas do Fórum serão adaptadas com o novo sistema. Esse trabalho que nós estamos fazendo é para o judicionado. De acordo com as estatísticas do CNJ, 70% do tempo gasto no processo é tempo manual, de trabalhos manuais. Até o final de 2014, ele estará integralmente informatizado. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Carlos Alberto Reis de Paula, destacou que novas versões do programa serão criadas para evitar problemas no sistema eletrônico. Nós vamos lançar duas novas versões, ao longo do segundo semestre. A primeira versão será lançada agora, no final de julho. Aí a última é de dezembro. E assim, ao som do Coral dos Correios, o maior fórum trabalhista do país entrou na era dos processos digitais. O que é 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 o que